Zé Amaro, o cantor cowboy português, regressa aos Estados Unidos para três grandes concertos. Sexta-feira, dia 9 de novembro, no Clube Português de Miriola, a partir das 8 da noite. Sábado, dia 10, também a partir das 8, no Clube Português Vasco da Gama, em Bridesport. E no domingo, dia 11, em Newark, no Rock ao Norte, a partir da 1 da tarde. Faça já a sua reserva. Em Newark, marque também através do www.tugatickets.com. Zé Amaro, o cantor cowboy de novo nos Estados Unidos.